Abertura Eu sei de onde eu vim e não desisto Aposto alto e vou correr os riscos Não quero olhar pra trás e tento que me arrepender Sei que errei e aprendi Assumo o que eu fiz Mas vacilei de perdi E isso eu nunca quis Eu sei que errei e aprendi Assumo o que eu fiz Mas vacilei de perdi E isso eu nunca Nem sempre vou saber o que eu faço E se quiser pode seguir meus passos Mas nunca houve nada além de mim pra te oferecer Eu sei de onde eu vim e não desisto Aposto alto e vou correr os riscos Não quero olhar pra trás e tento que me arrepender Sei que errei e aprendi Assumo o que eu fiz Mas vacilei de perdi E isso eu nunca quis Eu sei que errei e aprendi Assumo o que eu fiz Assumo o que eu fiz Assumo o que eu fiz Mas vacilei de perdi E isso eu nunca quis Espero que você Espero que você Esqueça Afinal estou aqui pra dizer Eu sei que errei e aprendi Eu sei que errei e aprendi Assumo o que eu fiz Mas vacilei de perdi E isso eu nunca quis Eu sei que errei e aprendi Assumo o que eu fiz Mas vacilei de perdi E isso eu nunca quis Eu sei que errei e aprendi Assumo o que eu fiz Mas vacilei de perdi E isso eu nunca quis E isso eu nunca quis Eu sei que errei e aprendi